Boa noite, meu nome é Domingos, eu moro na Zona 2, no entorno da Boate Feeling do Coração Brasileiro. Eu quero dizer para vocês que dá a impressão aqui que o resultado, a soma de tudo, a nossa união aqui, é para que a gente possa pedir que abaixem o volume e a gente dormir. Esse é o segredo, porque a família, a família é a parte mais importante de tudo isso que está aqui, de diversões, de trabalho, de ganhar dinheiro. E eu quero dizer para vocês, umas duas semanas atrás conheci um rapaz chamado Júlio, e tudo é conscientização. E eu tive um contato com o filho do Bravin, com o Matheus, que são sócios proprietários lá da Boate Feeling, nós sentamos numa mesa redonda, e nós conversamos e eu expressei os nossos sentimentos. O que é o povo do entorno desse estabelecimento que a gente quer dormir? Eles foram educados, receberam-me com a maior alegria do mundo, para que eu possa explicar para eles a nossa grande necessidade, que era dormir e a consequência do dia seguinte. Eles prometeram, se alegraram em adequar, adequaram o que falta para que a gente possa dormir no entorno. Foram até na minha casa, eu moro 15 metros de distância deles, e assim, eles fazendo isso, o povo no entorno da zona 2, consegue dormir. Essa é a vontade. Em frente, a gente não pode citar nome, que todo mundo tem medo de represália, mas o coração brasileiro, ele está judiando muito de nós. Ele começa nos dias, no sábado, no domingo, no feriado, ele começa às duas horas da tarde, e eles vão até meia-noite, parece que eles estão no parque-exposição, na arena, num show. Você não pode receber família em casa, você não pode dormir, você não pode sair no quintal, e você não sabe o que faz. Nós somos moradores 50 anos dali, e nós pagamos 5 mil de IPTU. Nós merecemos ter carinho, que as pessoas possam ver cá. Você vê, é como falaram aqui, tem pessoas com 80 anos, tem velhos, idosos, crianças, pessoas que querem estudar, outros que têm que trabalhar, e a consequência disso, quando amanhece o dia, você sai triste, deprimido, angustiado, você pode atropelar alguém, chega no teu trabalho, você não tem força para trabalhar, você é desanimado, é conscientização primeiro dos donos de bares, lanchonetes, restaurantes e de boates, para que eles possam abaixar o som. Esses DJs, eles aumentam o volume, e as pessoas não conseguem dormir. Parece martelada na sua cabeça, 30 marteladas, 10, 1, 3, e para e volta, até amanhecer o dia, ou o dia todo. O bravinho, ele falou, domingos, eu estou feliz, nós vamos se unir, vamos adequar a boate, e vamos na sua casa ajudar você. Nós precisamos de conscientização, de amor no próximo, porque nós somos família. Preciso que o senhor conclua, por favor. Sim, o dinheiro não é mais importante do que a diversão, do que a família. Nós precisamos estar junto com vocês, mas vocês precisam adequar. Essas pessoas que têm amor e conscientização, a gente vai se sentir bem. A gente não pode falar. Obrigado. Obrigado.